De que me serviu ir correr mundo, arrastar de cidade em cidade um amor que pesava mais do que mil malas? Mostrar a mil homens o teu nome escrito em mil alfabetos e uma estampa do teu rosto que eu julgava feliz? De que me serviu recusar esses mil homens? E outros mil que fizeram de tudo para parar-me, mil vezes me penteando as pregas do vestido cansado de viagens, ou dizendo o seu nome tão bonito, em mil línguas que eu nunca entenderia? Porque era apenas atrás de ti que eu corri ao mundo, era com a tua voz nos meus ouvidos que eu arrastava o fardo do amor de cidade em cidade, o teu nome nos meus lábios de cidade em cidade, o teu rosto nos meus olhos durante toda a viagem, mas tu partias, sempre na véspera de eu chegar.